A grande dona dos dilemas, vós. Esta é a vós. O Cláudio teve de enfrentar um difícil dilema. Tinha de se afastar da Rita e mostrar a todo custo que já não estava interessado nela. Se fosse bem sucedido, o prémio seria da Rita. Ela ganhava uma imunidade. Mas se não ultrapassasse este dilema com sucesso, a Rita seria castigada com uma nomeação direta. O dilema durava até hoje e terminou agora. Marro! Não, tenho a cá. Oh, Cláudio. Bem, eu pensava que a Rita... Oh, amigos, são sete horas, amigos. O que eu ia dizer é que não sei porque é que vocês... Oh, Cláudio. 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 A voz ainda não disse nada. Não disse... Disse que... Pronto. A Rita ficou toda satisfeita com o olhar de amor que até você nem viu, mas vimos nós. Isso foi uma grande prova, mas foi de amor. Não foi, Cláudio. É que a voz ainda não disse se foi ultrapassada ou não. Tenha calma. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Mas foi uma prova de amor ou não? Foi. E Rita, conto de tudo... Prova de amor um bocado fora. Andou a chorar, a chorar por fora, o rapaz andava a chorar por dentro. Então agora, o que é que ele merece? Olha, mesmo que a prova não tenha corrido... Olha, tenho corrido mal. Eu acho que foi difícil, mas tenho corrido mal. Vai sempre lhe querer bem, certo? Claro. Mas agora o que vocês querem é que eu peça à voz para dizer... Qual é o veredito que aquela juíza tenho, certo? Voz, conto-lhes tudo. Conto-lhes tudo. Esta é a voz. Cláudio, o dilema em que tinha que se afastar da Rita foi... O que acham? Bem sucedido. Bem sucedido. Parabéns. Ganhou uma imunidade pelo esforço do Cláudio. É tudo. Por agora. Muito bem, muito bem. Parabéns, Cláudio. Esteve maravilhoso. Foi muito difícil. E Rita, dê-lhe já um beijinho para ver se o sapo que você pensava que era. Se o sapo se transforma outra vez no seu príncipe encantado. Dê-lhe uma beijoca que ele merece, coitado. Olha a dificuldade. Sim? É um beijinho. E agora? Agora vem a caldeirada das nomeações, certo? Estão a ouvir bem? Na verdade, há pessoas que já estão servidas. Então, o Cláudio já está servido, já está nomeado desde domingo passado, por causa de dar com a língua nos dentes, na terça-feira. Portanto, nomeado. O Cláudio, que acabámos de dizer agora, está imune com uma gentil oferta da menina Tucha. E a Rita também está imune pela mão do rapaz que está aí ao pé, que se chama Cláudio e que lhe deu uma prova de amor. Agora, querem saber quem é que vai ficar nomeado? Quem é que vai ser nomeado? Mas eu não digo, não digo, não digo porque hoje. Porque vocês são os batuteiros. As nomeações vão ser feitas no secreto confessionário para ficarem mesmo em segredo.